Marcos, o que é necessário para o cliente começar a fazer o consórcio Honda? Uma das grandes vantagens do consórcio, que não tem burocracia, não tem taxa de lesão, né? A única coisa necessária para você estar já se problemando e começando o consórcio Honda é só CPF, RG, comprovando de residência e a primeira parcela do seu plano que fica legal dentro do teu orçamento que automaticamente já bateu no teu plano. Por exemplo, você aderir um plano aí de 36 meses, menos 1 é igual ao A35. Você já pode estar começando a sonhar junto com a gente aqui. Afinal de contas, aqui o seu sonho é real. É hora de fazer o seu consórcio, é necessário só CPF, RG, comprovando de residência e o valor da primeira parcela que fica legal para você. Só isso, nada mais. Essa primeira parcela você pode fazer no dinheiro ou no cartão. E a segunda parcela com até 60 dias para você pagar. Beleza?